E aí pessoal, eu sou o Joseph e pessoal nesse vídeo eu vou estar ensinando você a remover programa definitivamente aí do teu computador. Você vai remover o programa e não vai deixar aí nem o vestígio dele no teu computador. Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, eu peço que você nos retribua, não vai te custar nada, basta você se inscrever no nosso canal e deixar aquele likezão no nosso vídeo. E bem pessoal, nós vamos utilizar aí o Revo Uninstaller, basta vocês pesquisarem aí no Google por Revo Uninstaller e vocês vão baixar aí a versão gratuita desse primeiro link. Eu vou estar deixando aí também o link na descrição. Quando vocês clicarem, vocês vão ter aqui o plano Pro e o plano Pro Portátil. Vocês vão optar aí por baixar gratuitamente, mas se você for rico e quiser comprar, vocês compram. Eu vou baixar gratuitamente, beleza? Eu vou estar instalando, não vai ser a versão aí portátil. Então, já consegui baixar aqui o programa e eu vou estar instalando aí em seguida. Você vai dar um OK. Você já pode estar fechando aqui esta guia, mas eu vou estar minimizando ela. Você vai clicar aqui em Aceito e vai clicar em Próximo. Clica em Próximo novamente, clica em Próximo novamente e em Instalar. Eu estou ensinando esse passo a passo de instalar o programa, pois eu gosto de ensinar desde o princípio, desde o início, tá? Feito isso, você vai clicar aqui em Concluir. Já vai aparecer o ícone aqui do programa na tua área de trabalho. Eu vou estar mostrando aqui o ícone agora. Ele vai aparecer aí esta nova guia. Está aqui o ícone do Revo Installer. Quando você abrir, ele vai ser listado todos os programas que você tem instalado aí no teu computador. E para desinstalar, é a coisa mais simples do mundo, beleza? Então, vamos procurar aqui um programa para a gente estar desinstalando. Então, vamos lá. Vou desinstalar aqui o Memo, tá? Que é um emulador. Um inscrito aqui do canal pediu para me ensinar a desinstalar o emulador do computador. Então, eu vou fazer isso. Vou desinstalar aqui o Memo. Eu vou simplesmente dar dois cliques nele, beleza? Você vai escolher o programa que você quer desinstalar na lista e você vai dar dois cliques. Deu dois cliques, agora você vai simplesmente clicar aqui em Continuar, beleza? Clicando em Continuar, você vai estar desinstalando aí esse programa. Executando a análise inicial e a desinstalação. Então, você aguarda aqui nesta tela. Primeiro, ele vai estar criando aí um ponto de restauração, pois vocês viram que eu deixei aqui anteriormente uma guiazinha marcada. E, dependendo do programa que você for desinstalar, ele pode te dar aí a opção para você estar desinstalando, beleza? Que nem o Memo aqui. Então, quando você clica para desinstalar pelo aplicativo, mesmo tentando desinstalar pelo Revolta Installer, ele vai te dar a opção. Então, você clica em Desinstalar e aguarda, então, continuar aí a desinstalação, beleza? E veja só, já foi concluído aqui. Damos um Concluir, beleza? Ele vai abrir novamente uma guia. Você pode estar fechando essa guia. E veja só que agora a gente pode estar clicando aqui em Verificar, para ver se a gente deixou algum vestígio aqui do programa. Ele está fazendo aqui uma pequena verificação. Dependendo do programa, pode demorar bastante. E ele encontrou aqui vários vestígios aí de registro desse programa. O que a gente faz para estar excluindo, você clica aqui em Selecionar Tudo e clica aqui em Excluir. Clica em Sim. Clica em Finalizar. Mas ele ainda tem vestígios aqui. Foram encontradas sobras desse arquivo. Você clica em Selecionar Tudo novamente. Clica em Excluir. Clica em Sim. E pronto. Fez isso. Todos os vestígios aí do programa foram excluídos. Então, é isso, pessoal. É um vídeo bem simples, mas eu espero que seja de grande ajuda para você que está precisando. E se eu conseguir te ajudar, peço que você também nos ajude. Não vai te custar nada. Basta você se inscrever no nosso canal e deixar um likezão no nosso vídeo. Então, valeu. E a gente se vê no próximo tutorial.